Pois é, a coisa não tá boa para o Boric lá no Chile, não, hein? A esquerda parece que ganhou o poder, mas mais uma vez não consegue conquistar a população. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Daniel Júnior, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram? O Gabriel Boric é o cara da esquerda lá no Chile, que conquistou novamente a esquerda lá no Chile. Já fazia tempo, desde a Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile há algum tempo atrás, que a esquerda tava fora do poder no Chile. E aí muito esquerdista comemorou esse troço, como não, olha só, a onda rosa no continente latino-americano, a nova esquerda ganhando poder e coisa e tal. Mas é que eu alerto pra vocês, é o que tá acontecendo, é exatamente isso. A esquerda tá dando um suspiro de morte, nesse caso aqui, um último suspiro da esquerda. Porque o que tá acontecendo? Olha a Argentina. A Argentina, o Alberto Fernandes fez de tudo pra ganhar a eleição lá, mas fez o escarcel pra conseguir ganhar a eleição lá na Argentina. O que aconteceu? Ele entrou e mostrou o que é a esquerda. Destruiu o país completamente lá na Argentina, a economia tá totalmente destruída. O Boric no Chile fez a mesma coisa, fizeram um escarcel danado, um monte de manifestação, e não sei o que lá, aprovaram uma nova constituinte, não sei o que lá, vão pra esquerda, que a esquerda que é bom, não sei o que lá. A esquerda fez um esforço enorme pra conseguir voltar o poder no Chile. Chegou o Gabriel Boric lá, o pessoal percebeu que, olha só, não é bom, tá piorando a situação econômica lá no Chile. Você perde confiança de investidores internacionais, você perde o controle monetário, você perde o controle sobre o tamanho do Estado. Esse é o grande mal da esquerda. O grande mal do socialismo é achar que, aumentando o Estado, que um Estado grande e controlador vai resolver os problemas do país. Quando não é isso, o Estado só atrapalha. Quanto menor o Estado, melhor a chance da sociedade sozinha resolver os problemas. Se o Estado cresce e tenta ele mesmo resolver os problemas na força, na canetada, ele acaba só piorando a situação. E esse é o grande problema da esquerda, né? Ou seja, eles conseguem até ganhar o poder. Por quê? Porque ainda tem um pessoal que ainda é iludido com isso, tem o pessoal que estava desiludido com o governo da direita que vinha antes, que também não é nenhuma maravilha. A gente sabe, é o que eu falo, o Estado só faz mal. O Estado, quanto menor, melhor. Mas sempre que tem alguém no Estado, o Estado está fazendo mal à população. Resultado, conseguiram convencer a população do Chile a ir para a esquerda. E olha o que está acontecendo. A aprovação do Bóric está lá embaixo. Inflação está altíssima. Os problemas estão todos muito grandes. Verdade seja dita, é preciso pontuar que ele entrou agora. Ou seja, muito dessa inflação que está acontecendo no Chile não foi nem culpa do Bóric. Foi culpa do predecessor dele que imprimiu dinheiro na pandemia. A mesma coisa que a gente viu acontecer em vários países do mundo todo. Mas é preciso deixar claro que a visão do Bóric é que sim, pode imprimir dinheiro, tranquilo. A esquerda acha isso. A esquerda acha que Estado crescer de tamanho não tem problema nenhum, não afeta nada, vai proteger os pobres e os ricos que tem que pagar e não interessa. Quando, na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. Quando o Estado cresce de tamanho, quem mais paga com isso são os pobres. E pagam de duas formas. Pagam mais impostos, porque aquele imposto cobrado do rico acaba sendo repassado para o pobre. É o pobre que paga no final das contas. E, além disso, com uma economia menos eficiente, o pobre tem menos oportunidade de emprego, tem menos oportunidade de crescimento profissional. Então, não tem jeito. Ninguém questiona as intenções da esquerda. Querer ajudar os pobres é algo nobre. A direita pensa a mesma coisa. Também quer ajudar os pobres. Ninguém quer. Ninguém acha que o pobre tem que sofrer mesmo e coisa e tal. Ninguém pensa isso. A questão central é a diferença do método para chegar lá. Enquanto a direita acredita que a melhor forma do pobre crescer e ter suas necessidades atendidas é justamente você ter um mercado livre em que ele pode trabalhar, pode oferecer o serviço, pode comprar, pode vender e assim crescer profissionalmente na vida dele, a esquerda acha que a melhor maneira é ter um Estado grande que vai dar dinheiro para os pobres e ponto final e não vai ajudar em nada. E isso, ao contrário, como tem um Estado muito grande, como tem muita regulamentação, como tem muito imposto, acaba prejudicando ou impedindo mesmo que as pessoas façam comércio, que elas façam negócios e aí cresçam por elas mesmas. Elas vão ficar para sempre dependentes da migalha do Estado. Enfim, o Borek está sendo uma decepção no Chile, a aprovação dele está abaixo de 25%, o que é um valor extremamente baixo para quem acabou de entrar no poder, mas tem um lado positivo nessa história, no caso do Chile particularmente. Vocês lembram, existe uma Constituição que foi feita depois daqueles grandes protestos que houveram lá em Santiago do Chile em 2019, e essa Constituição é absurdamente esquerdista, é uma Constituição totalmente comunista, uma coisa assim que você não acredita de tão ruim. Veja, eu não estou dizendo que a Constituição do Chile da época do Pinochet é perfeita, não, ela também tem um monte de socialismo ali, mas é muito melhor do que a média das Constituições na América Latina, a verdade é essa. Ah não, mas o Pinochet torturava gente e era do período militar? E eu concordo plenamente, o que o Pinochet fez foi um absurdo, a ditadura militar no Chile e na Argentina foram muito piores que no Brasil, tenho em mente, foi uma barbaridade indescritível. Se eu já acho um absurdo, a ditadura militar que houve no Brasil, a que houve na Argentina e no Chile, então, não tem defesa, não há defesa para o governo do Pinochet e do pessoal da Argentina também, da junta militar na Argentina, a questão toda é, a Constituição, por outro lado, é bem feita. Você não pode misturar uma coisa com a outra, não é pelo fato de ela ter sido feita no governo Pinochet que ela necessariamente é ruim, né? E aí a esquerda jogou justamente esse papo que não, que se foi o Pinochet que fez, é um absurdo, e não sei o que lá, e temos que fazer uma outra Constituição para jogar o país mais à esquerda. Qual que é a grande vantagem do Borek ter ganho a eleição no Chile? É que justamente ele está derrubando não apenas a aceitação dele próprio, como também a aprovação da Constituinte. A Constituinte hoje é aprovada por apenas 33% da população chilena, e ela vai à votação, lembra, ela requer um referendo para se tornar efetiva, né? Então essa nova Constituição já deve ser finalizada no próximo mês, será votada num referendo no dia 4 de setembro. Então tudo indica a coisa seguindo do jeito que está, ela não vai ser aprovada nesse referendo popular. Ou seja, o Chile tem uma chance grande de se livrar desse ranço esquerdista que estão querendo impor a ele, e talvez o fato do Borek ter ganho tenha sido algo que ajudou nesse princípio. Por quê? Se tivesse ganho o cast, que é mais de direita, talvez a situação não gerasse tanto anticorpo contra a esquerda como é o caso do Borek. É o que a gente está vendo na América Latina toda. A esquerda está voltando ao poder? Tá. A população está satisfeita com isso? Não. Nunca mais a esquerda vai ter chance na América Latina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.